Como que a gente pode saber qual é a nossa missão? A gente quer cumprir essa missão, mas como vamos saber qual ela é? Dê uma olhada à sua volta, na sua vida, e procura quem é que mais precisa de você. E essa é a sua missão. Aí depois disso, depois de ter consertado isso, você olha de novo à sua volta, só que num alcance maior, num círculo maior, e procura quem mais precisa de você. Essa é a sua missão. E dependendo da sua energia, de quem você é, você verifica a vizinhança toda, veja a cidade toda. Quem é que mais precisa de você? E quando você é necessário, você sabe o que deve ser feito. Às vezes não tem nada a ver com o seu emprego. Então, olha a sua volta, quem precisa de você? Ou melhor, quem Deus introduziu na sua vida para que você possa ajudar? Não tem mistério. Pode ser também que a pessoa que mais precisa de você é aquela que você menos gosta. Acontece. Então, veja em que comunidade ou em que contexto Deus te colocou. E o mesmo serve também para o seu trabalho. Você pensa que vai trabalhar para ganhar dinheiro. Não. Você vai para o trabalho para conhecer pessoas que você não conheceria se não fosse por esse emprego, por esse serviço. Se você ficasse em casa e não fosse para o serviço, você não ia conhecer, obviamente, as pessoas que você trabalha junto. E essas pessoas, o que você pode fazer por elas? O que você pode ensinar? O que você pode aprender? O que você pode encorajar elas a fazer? Como você pode ajudá-las a ter uma vida mais fácil? Se elas estão no seu mundo, isso não é um acidente. Se você ajuda, faz algo por elas, você não vai ter que trabalhar. Só vai estar lá porque você está destinado a conhecer essas pessoas. Uma vez, escreveram uma carta para o Rebbe, dizendo assim, Eu estou no hospital. O médico disse isso e disse aquilo. Eu quero uma brafada do Rebbe. E o que o Rebbe respondeu? Para de ouvir o médico. Você não está aí no hospital para se servir. Olha a sua volta. Quem precisa de você no hospital? Não pergunta para o médico o que você tem. Pergunta para o médico o que ele tem. Aí você está aí para contribuir, não para tirar. E se você contribui, então você pode voltar para a casa do hospital. Você vai ter alta. Você está aí para fazer as coisas melhorarem, não para ficar doente. Deus não quer ninguém doente. Mas se você está doente, você vai conhecer pessoas que você pode ajudar. E a partir do momento que você as ajuda, você já não está mais doente. Então, lembra que essa pessoa pode estar do seu lado. Essa pessoa pode estar na sua rua. E se não tem ninguém precisando de você, se acha que não tem ninguém realmente precisando de você, pode ter certeza. Deus está precisando de você. Ah, mas Deus precisa de alguém e Ele não é o Criador, o Onipotente. A gente que depende dEle, não é? Sim, é verdade. Mas se Ele criou o mundo inteiro, se Ele criou todo um plano, com certeza Ele precisa da sua reza, da sua mitzvah. Então, se você acha que não tem ninguém precisando de você, com certeza Deus vai estar precisando de você. Do seu estudo de Torá, do seu ensinamento de Torá. E essa é a sua missão. É a nossa missão. É a nossa missão.